Olá, gente do céu, eu tô esmigalhado, tô estragado, tô velho, não aguento mais o tranco como eu aguentava antigamente, puta merda. Como vocês sabem, esse fim de semana passado foi o GP São Paulo e, assim, todo mundo que tinha qualquer interesse em medic, se não tava lá, perdeu uma festança. E eu quis fazer esse videozinho pra apontar os pontos altos e baixos do evento, o que eu achei do evento, no que eu acho que o evento mudou muito bem e no que eu acho que o evento podia melhorar. Vamos lá? Pra começo de conversa, se você chegou aqui esperando o piores cartas boas de M19 pra Commander ou top 10 cartas de M19 pra Commander, não se aperreie, vai tudo acontecer na semana que vem. Não briga, cara, não teve o pré-release de M19 ainda, eu não joguei, eu não peguei as cartas, eu ainda nem potei as cartas, porque eu já fiz esse vídeo antes do pré-release antes, mas minha cabeça tava no GP, eu não fiz análise das cartas de M19, mas eu não realmente sentei pra escolher, pra ver, pra fazer lista. E aí eu falei, cara, se eu deixei de fazer o vídeo por causa do GP, eu posso aproveitar, já que atrasou o pré-release de qualquer forma, bom, atrasou, entre aspas, praticamente atrasou o pré-release, e falar um pouquinho sobre como foi o evento. E vou começar esse vídeo com um disclaimer, eu não gravei nada no GP. Esse foi o primeiro GP em três anos que eu fui para me divertir, eu fui como civil. Eu nem levei câmera, nem levei microfone, eu podia ter gravado no celular? Podia, mas não queria. Eu fui lá, eu fui jogar, trocar, ver meus amigos, comprar carta, vender carta, meio que esqueci o canal pelo fim de semana. Agora, se você gostaria de ver como foi a farra do GP, tanto no GP quanto nos arredores, eu vou deixar aqui uma recomendação, vou deixar o link na descrição pro Café com Magic, que é o canal do Gustavo Anzai. Ele é um camarada daqui de São Paulo, é um cara pico, não é cidade de São Paulo, mas é perto. E ele sim, ele no GP tava, toda hora que você via o cara, o cara tava com a câmera na mão, microfone na mão, fazendo edição, correndo atrás da galera, querendo conhecer. Então, o link do canal do Anzai tá aqui na descrição. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque ele saiu, na véspera do GP, na sexta-feira, ele saiu com o professor, levou o professor pro mercado municipal. Deu uma galhalfada, dei uma espiada lá, ele tá fazendo vários videozinhos sobre o GP. Eu, de minha parte, não peguei na câmera pra filmar nada. Eu vou só falar o que eu vi do evento, o que eu considero os pontos fortes do evento e os pontos baixos do evento. E como eu não sou um completo imbecil sem a menor noção de qualidade jornalística, pra falar dos pontos baixos do evento, eu me dei o trabalho de conversar com a organização, pra pegar o comentário deles. Afinal de contas, é muito fácil sentar a lenha quando você só tem um lado da história, né? Então, vamos lá. Pra falar desses pontos altos e baixos, eu tentei tirar todos os pontos baixos que eu julguei subjetivos. Por exemplo, o local do GP 2017 eu achei muito melhor que do GP 2018. É claro, o lugar do GP 2017 ficava do lado da minha casa, eu podia ter, eu fui andando pro GP 2017. Então, um lugar que eu vou andando versus um lugar que eu vou de ônibus, é claro que eu prefiro o lugar que eu vou andando. Falando sério agora, vamos falar um pouco da localização. O GP 2018 foi no Expo Center Norte, fica bem pertinho da rodoviária Tietê. Praticamente encostado no Shopping Center Norte, que é um dos maiores shoppings da cidade de São Paulo. Mas ele não foi no pavilhão principal do Expo Center Norte. O pavilhão principal do Expo Center Norte é onde foi a CCXP de 2017, e é realmente um monstro de pavilhão. Ele foi no pavilhão amarelo, que é um pavilhãozinho menorzinho, mas quando você para e olha, o tamanho estava perfeitamente adequado. Nós tínhamos muitas mesas, tinha bastante espaço, sabe? Não só tinha bastante mesa, como tinha bastante espaço para transitar entre elas. Você conseguia passar... Cara, se estava tendo jogo em duas fileiras de mesa, você conseguia tranquilamente passar no meio delas, não era um problema. Tinha bastante espaço, tinha... Colocaram uns food trucks dentro do evento, não tinha que sair do local do evento, não tinha que subir escada, não tinha que nada. Então, apesar... A primeira vista, assim que eu... Agora eu admiti, assim que eu entrei, que eu vi o que era o pavilhão amarelo, não era o pavilhão central, eu fiquei tipo... Nossa... Sério? Mas depois de três dias lá dentro? Não, cara, foi uma boa escolha, sim. Aí entra o que eu chamo daquelas reclamações subjetivas. Aí, puxa... Mas os caras podiam ter decorado o pavilhão. Então, podiam. Mas... O evento não deixa de ser fantástico por falta de decoração, sabe? Tipo... Se os caras fossem gastar... Se os caras gastassem dinheiro com decoração cheia de firula, como se fosse um E3, ia ter gente reclamando que... Nossa... Não tem premiação, mas tem... Tem... Tem firulinha, tem balão no teto, tem decoração, tem lampadinha. Já vou falar da premiação dos... Bolsa e das coisas. Aguenta aí. O evento tinha tudo o que precisava ter. Entendeu? No local tinha posto médico, tinha água... Tinha um bebedouro, você podia tomar água de graça, é meio ridículo falar isso como ponto forte, mas é um ponto forte. A comida era variada, e embora fosse um cadim cara... Ela não era cara, era de padrão São Paulo, sabe? É evento. Então, você ia pagar 20, 30 reais numa refeição. Que é claro que não é uma refeição tão farta quanto você vai comer numa padaria. Mas isso não é uma padaria, isso é no local do evento. Der! Tinha variedade, isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu, como o gordo que gosto de comer, no evento tinha dois foodtrucks de hambúrgueres, cada um com um menu diferente. Tinha pizza, tinha macarronada, tinha sanduíche saudável, sanduíche natural. Tinha waffles, que foram mega populares. Então, tinha bastante coisa pra comer, beber. Tinha água, tinham banheiros, tinha posto médico. Aí eu ouvia a galera falando, não, porque os banheiros estavam nojentos. Assim, acho que a galera, quem reclamou do banheiro, talvez tenha tido uma opinião diferente da minha. Eu não fui várias vezes no banheiro lá, fui duas vezes e estava bem razoável, comparado com o banheiro de evento. Tem que lembrar que o banheiro de evento não é o banheiro da sua casa, não é o banheiro do seu trabalho. Os caras, cara, eu vi gente, eu vi a galera metendo o pau no banheiro, não, porque o banheiro está fedendo, não, porque o banheiro está, 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 mas vem aqui, amigo, tinha papel? Tinha, sempre tinha. Tinha água? Tinha, tinha sim. Tinha papel pra secar a mão também? Tinha. E sabonete? Tinha também. Desculpa, o que você esperava? É um banheiro, cara, um banheiro público. É, seria legal se ele fosse charmosinho e com aroma de frutas, mas... Você já foi em show? Show de rock'n'roll? Já foi no banheiro no lugar dele? Então. Eu trabalhei muitos anos em eventos, eu achei que o banheiro estava muito do bom. Os eventos. O GP São Paulo, ele bateu o recorde de maior GP da história da América Latina. Ele foi gigantesco, ele bateu todas as métricas, ele... Ele... Ninguém esperava um sucesso tão grande. E isso, na verdade, causou o que foi uma das maiores reclamações que eu tive no evento. Eu joguei, além do main event, eu joguei três side events no GP. Inclusive, não pergunto como fui no main event, porque... Eu quis fazer galeofa, peguei um deck que eu não sabia jogar, fui jogar de 8-rack. Achei, ah! É um 8-rack moleza, é só pegar e jogar. Não li nada sobre o deck, não testei nada com o deck, não fiz playtest com o deck, só peguei o deck e fui jogar. Cara, nas duas primeiras rodadas eu tomei uma surra tão bendada que deixou de ser deprimente e deu a volta e voltou a ser divertido, tá ligado? Eu tava tipo, mano do céu, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Vai, jogador de Legacy pra jogar modem, vai? Vamos ver como é fácil. Então, além do main event, eu joguei três eventos. Eu não minto, foram quatro eventos, no domingo eu joguei também. O primeiro evento que eu joguei, teve um atraso de uma hora e meia entre a rodada 2 e a rodada 3. O segundo evento que eu joguei, teve umas encrencas no pareamento que no round 3, eles misturaram os pontos de todo mundo. Então, tava um negócio tipo, quem é 2-0 tá jogando quem tá 0-2. Deu uma confusão lá que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O terceiro evento que eu joguei, atrasou duas horas entre as rodadas. Atrasou tanto, que a organização do evento veio nas mesas pra pedir desculpas e tentar oferecer alguma coisa pra conseguir repor. E assim, eu fiquei furioso com isso. E conversando com o pessoal, os eventos que eu joguei pra vocês saberem, foi um selado de dominália, o Power Legacy e um Legacy normal. O quarto evento que eu joguei foi o draft de Loro e Shadowmoor. Loro e não, desculpa. Deu tudo certo. Não tenho do que reclamar. Isso foi uma coisa... Conversando com o pessoal do Legacy, tava todo mundo muito chateado com os atrasos. Muito, muito chateado com os atrasos. O pessoal falando, cara, eu comprei o pacote de consulta de Fanatic pra jogar seis Legacy e não vou conseguir porque tá atrasando tanto que tá um engavetando o outro. E de fato, eu queria ter jogado o draft de espiral temporal. E eu perdi o draft de espiral temporal porque o Legacy atrasou tanto que o Legacy da 1h da tarde, às 4h30, quando ia começar o draft de espiral temporal, não tinha saído a segunda rodada ainda. E esse foi um dos pontos que eu entrei em contato com a organização do GP. Eu falei, como eu disse, é muito fácil eu chegar aqui e meter o pau nos caras e falar mal, falar que é todo mundo incompetente, o que não é verdade. O GP foi organizado pela Xenon Fireball. Mas não veio os caras da Xenon Fireball aqui pra negociar o Expo Centro Norte, pra contratar juiz. A Xenon Fireball comprou os direitos de fazer o GP no ano passado. Uma das condições pra isso é que continuasse tendo o GP na América do Sul. Que legal que eles escolheram São Paulo. E aí, eles contrataram aqui em São Paulo, uma equipe já experiente pra cuidar do GP. Quem eles contrataram? O pessoal da Bazar de Bagdá e da Nerds, que já fizeram o GP no ano passado, que já fizeram o GP no ano retrasado. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, ah, nossa, então tá beleza, os caras da... Eu pensando. Os caras da Xenon Fireball só vão querer ver o dinheiro no fim do rolê. Quem tá organizando tudo é o pessoal da Bazar e da Nerds, que a gente já sabe que os caras fazem um bom trabalho. Que eles sabem fazer um GP, sabem organizar um GP, sabem fazer tudo sem atraso, bonito e divertido. E acontece que a Xenon Fireball não exatamente ficou só no escritório recebendo dinheiro, tá ligado? Conversando com o pessoal da organização, eles explicaram que a razão para os atrasos foram duas. A primeira é que tinha muita gente. De novo, o GP São Paulo 2018 foi o maior GP da história na América Latina. Teve mais de 1.500 pessoas no evento principal. Tiveram milhares... Caraca, o Cabrito Montes vai me tirar muito sarro por falar isso. Mas... O Legacy de sábado deu mais de 50 pessoas. O Legacy de sexta também. Os drafts lotaram. O prêmio acabou. E eu vou falar disso. É a segunda vez que eu tô falando de jogando pra frente. Não se deve jogar com assunto pra frente, mas sim. Essa foi a primeira razão que a organização usou pra justificar os atrasos. Tinha tanta gente que eles não se prepararam pra isso. De verdade, eles acharam que fosse ter no máximo tanta gente quanto o GP 2017, que tinha mais ou menos 3 quartos do espaço. E aí, com um monte de gente a mais, tinha o problema dos juízes subitamente terem que cuidar de campeonatos muito maiores do que estavam... Por exemplo, eu contrato um juiz que tá acostumado a lidar com um campeonato de 20 pessoas. E aí, bota esse cara pra fazer um campeonato de 60 pessoas, de 100 pessoas. Pô, campeonato é campeonato, beleza, mas... Não era... Se eu fosse fazer um campeonato de 100 pessoas, eu ia botar um juiz que tá acostumado a fazer campeonato de 100 pessoas, entendeu? Tem mais dúvidas, tem mais problemas, tem mais erros. Se tem mais gente, tem muito mais coisa pra dar errado. Segundo, a galera do Scorekeeper, os caras que tão lá na central, falando quem vai pra qual mesa, também tão subitamente com números muito maiores do que eram originalmente esperados. Então, isso foi uma coisa que aconteceu no torneio que eu joguei. Colocaram na mesa, mesa 909, tava rolando o campeonato Legacy, um campeonato Standard e um Draft. E aí foi um negócio, tipo, eu sentei na mesa, um baralho, corta, aí eu faço o turno 1, tumba antigo, e o meu oponente faz... Ô, 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 peraí. Isso é até 2. Você tá doido, aqui é Legacy. E até resolver, até descobrir que o futebol não era tomado, tá ligado? O que foi isso? Ah, os caras são muito incompetentes. Não, não é. É simples. Você tá pegando um range de mesas. Se tem muito mais gente do que esperado, por exemplo, eu vou fazer o meu campeonato aqui na mesa 800. Ora, essa, se eu tenho até 100 pessoas, eu vou usando a mesa 800 e 900. Se eu tenho mais do que 100, eu tô usando mais do que a mesa 900. Só que aí, o outro campeonato, eu tava usando a mesa 900 e em diante. Mas quando eu jogo no sistema, ele não sabe disso. Então, rolou aí um... 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 um encavalamento causado pela quantidade de pessoas. O outro problema de atrasos foi o que eu disse a respeito da China Fireball não realmente ficar só no escritório contando dinheiro. Isso não foi uma coisa que eu vi. Isso foi uma coisa que me foi dita pela organização do evento. A China Fireball exigiu da Bazar de Bagdai e da Nerds uma série de procedimentos que eles não estavam acostumados e que não são costumazes. É uma série de procedimentos que... francamente... não... não... não achei que competia. Eu pergunto, mas que tipo de procedimento? porque não é da minha conta, cara. Eu não sou da organização. Mas... se você tem uma equipe que tá há três anos fazendo o negócio do jeito A e o chefe novo manda você não fazer do jeito A. Tem que fazer do jeito C. Do meu jeito. Não importa qual jeito. Se é até o meu jeito. Pô, é claro que vai ter mais erros. É claro que a galera vai se confundir mais. É... é natural. É assim que seres humanos funcionam. Então... quando eu... cara, no sábado à noite eu tava furioso com os atrasos e eu consegui perfeitamente entender o como qualquer outra pessoa também estaria. É... Teve amigo que virou... chegou e me falou cara, esse campeonato Legacy atrasou tanto, mais tanto, que o pessoal que tá indo reclamar eles tão devolvendo dinheiro. E eu falei não quero meu dinheiro de volta eu vou meter a boca no tromônio eu vou falar mal até cair o queixo. Mas cara... pensar antes de falar merda evita que a merda seja falada. Conversar com os caras com o pessoal da organização foi muito bom é... porque quando você para pra pensar ninguém quer que o evento seja uma merda. Entende? É... os jogadores que vão lá querem se divertir a organização que tá lá que montou quer ganhar dinheiro. E como eles ganham dinheiro? Vendendo coisa cara. Não, claro que não, animal. Se fosse comprar coisa cara ninguém ia no evento. Todo mundo... todo mundo conhece pelo menos uma loja careira. Então, se fosse pra comprar coisa cara ninguém ia no evento. A melhor forma da... da... do Anderson ganhar dinheiro é com todo mundo se divertindo. Então isso é o que todo mundo quer. É... E conversando eu falei putz, realmente eu não tinha me tocado estando lá dentro do evento como o lugar era sensivelmente maior não parecia tão mais... tão mais cheio de gente do que os GPs dos anos passados. Mas quando você bate o número olha no site da Wizards cara, tem o report com os números de pessoas número de site de eventos com as movimentações é... de fato não tem muita explicação se você espera um GP 20% maior que o último e ele é quase 50% maior que o último pô vai faltar algumas coisas o que me leva a segunda coisa que me deixou muitíssimo irritado falta de produto como vocês bem sabem quando acaba quando você ganha qualquer coisa no GP que não seja o evento principal quando você ganha os eventos paralelos você ganha ticks que são são... cartinhas com números de múltiplo de 10 isso é um padrão dos GPs da Xeno Fireball 10 ticks valem um booster T2 esse é o padrão às vezes tem boosters mais caros mais chiquetosos com o prêmio que custam mais mais ticks às vezes tem os boosters de uma edição menos genial que custam menos ticks e aí vai ter deck box talvez tenha pasta talvez tenha shield talvez tenha camiseta boné arte todo tipo de coisa pra você comprar pro ticks tipo qualquer remesse sabe você ganha o vale prêmio você vai na barraquinha de prêmio pra trocar pelo seu prêmio novo chegando no GP tinha o padrão tinha booster de dominária não tinha que falar tinha dominária a monquete era de devastação tinha arte quadros impressos do do caraca era do Josu era do Ryan Yee era um quadro do Sarkhan era o mesmo quadro do Sarkhan que era o playmatch do GP tinha o playmatch tinha o playmatch de aniversário tinha o famoso playmatch foil tinha uma deck box especial de aniversário é claro tô falando galera o que tem além do normal tinha deck box normal tinha shield normal tinha dragon shield coisa normal tinha demais mas tinha uns negócios uma outra coisinha cara tinha booster de Arabian Knights e booster de Legends no GP pra você pegar 1500 ticks cada um perdão 1500 ticks era de Legend Antiquity 6000 ticks era o de Arabian Knights e assim uns negócios bacanas até e aí no sábado eu não peguei eu joguei game os ticks só que o campeonato quase esse atraso acabou 11 horas da noite pra lá de 11 horas da noite eu vou voltar aqui amanhã mesmo amanhã eu pego pego o prêmio e aí acabou 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 a edição T2 a vigente a que devia ter booster dá com pau a que devia ter o selado de caixa acabou e aí tem mais coisa selado de caixa porque isso já é um clássico do GP que você paga 270 reais e abre uma caixa de booster e ele joga como você quiser porra legal né mó bacana e teve uma galera que foi tem pelo menos dois amigos meus que foram pro GP exclusivamente pra jogar selado de caixa na sexta-feira ele teve um limite de 16 jogadores no sábado e no domingo ele foi cancelado porra galera ano passado o selado de caixa teve mais de 100 pessoas como assim limite de 16 jogadores mais de 100 pessoas pode ser hipérbola em mim mas eu sei que tinha mais de 64 e esse não tem 16 que negócio é esse o que que tá acontecendo que parada é essa bom tem duas de novo duas justificativas pra pra isso que tem acontecido uma não foi não foi nem o pessoal da roda de caixa que me falou uma você tem que juntar dois com dois e exato eu sou bem ruim em matemática gente se tá atrasado o pré-release de M19 como que os caras vão trazer booster me explica ah mas esse evento tá sabendo a moto e pão cara antes do GP dominária já tava mais ou menos esgotado no Brasil já tinha vendido tudo porque a coleção é boa então não os caras não tinham um caminhão de dominária estocado lá atrás aí vem um outro ponto que esse sim foi o que a organização do GP me disse segundo a organização a Wizards of the Coast enviou 40% da quantidade de boosters que eles pediram e aí eles se viram obrigados a cortar em algum lugar cara se eu peço 100 e você me manda 40 vai faltar é claro que vai faltar como continua sendo muito fácil falar falar merda sobre o trabalho dos outros sem perguntar a opinião de ninguém eu também fui atrás de de perguntar a opinião da Wizards a respeito a resposta que eu tive deles foi na verdade duas porque o GP foi agora eu não tive super muito tempo pra marcar reunião pra trás com os caras eu tive uma conversinha rápida com o responsável por eventos da Wizards e ele disse a Wizards cumpriu o contrato que tem com a China Fireball se você quiser isso ainda ele falando se você quiser me manda um e-mail e eu vou encaminhar isso pro pessoal lá de fora pra gente descobrir os pormenores os detalhes do que aconteceu ora essa se a Wizards tá falando que cumpriu o contrato e a Bazar de Bagdai e Nerds estão falando que a Wizards descumpriu o contrato algum dos dois tá enganado não necessariamente em alguns dois quebrou o contrato sabe mas de repente porque isso foi importante a Wizards não me disse que ele cumpriu que ele atendeu o que a China Fireball e a Nerds pediram a Wizards disse que cumpriu o contrato que tinha com a China Fireball gente se você trabalha em empresa grande você sabe que se você tá em empresa grande tem gente que faz a cagada e não admite pra jogar na conta do outro de repente o o contrato da China Fireball com a Wizards é menor do que o que a Bazar de Bagdai e a Nerds pediram a China Fireball comprou o direito e a obrigação de fazer os GPs isso não quer dizer que a Wizards vai se desdobrar um milhão de pedacinhos pra fazer tudo que eles quiserem ora essa se a Wizards assinei um contrato comigo prometendo a mandar 40 caixas você cheia no Fireball contrata uma equipe pra fazer o evento e a equipe que fez o evento diz nós precisamos de 100 caixas eu Wizards é claro que eu vou dizer tudo bem 60 caixas custam tanto isso aqui não é uma caridade o que tava no contrato é 40 e aí pô não sei eu mandei um e-mail pra Wizards só que eu mandei um e-mail pra Wizards exatamente 3 horas antes de eu começar a gravar esse vídeo é claro que eu não tive resposta ainda recebendo uma resposta da Wizards se for uma coisa interessante eu vou fazer um videozinho extra dando uma resposta deles do que aconteceu mas por hora nós temos esses dois problemas que justificam a falta de premiação e o cancelamento de alguns eventos no GP o problema com a Alphandria que todo mundo tá vendo não é possível que alguém ache que tem alguém feliz e atrasar o Pelis de M19 as lojas não ficam felizes a Wizards não fica feliz os jogadores não ficam felizes é uma merda pra todo mundo por que atrasou se atrasou porque a distribuidora é ruim porque a Wizards é ruim porque a Alphandria é ruim ou porque eu sou ruim porra cara isso não é de hoje não é de hoje não vai acabar amanhã e não começou ontem o pré-release de oitava edição atrasou o pré-release de Camigal atrasou eu comecei a acompanhar pré-releases em Dark Steel por muitos anos o normal era atrasar então assim é um problema que a gente já tem não é novidade pra ninguém a segunda parte se a Wizards mandou pouco produto ou se a organização esperava mais produto a gente vai ter que esperar um bocadinho mais pra ver os detalhes mas e aí no domingo claro eu cheguei no evento eu tava pós-cesso cara na sexta-feira o evento que eu joguei atrasou pra caramba no sábado o evento atrasou pra caramba passei o dia inteiro o sábado eu comecei no main event apanhei apanhei falei quer saber não é que eu perdi eu levei uma surra eu apanhei tão bem apanhado que eu falei maluco esse deck é mais complicado do que eu dei crédito pra ele então não vou nem continuar perdi a segunda fui curtir side event eu achei que eu ia conseguir jogar 3 consegui jogar 1 no domingo eu tava um aralho eu tava com um bico desse tamanho levei deck só por obrigação e falei não vou jogar side event não vou jogar nada de domingo domingo eu vou trocar carta comprar carta e vender carta nos gps sempre tem bom nos que tiveram até hoje todos eles tiveram lojas internacionais esse ano nós tínhamos duas um italiana e uma mexicana que vou admitir que não se deram o trabalho de colocar banners com seus nomes e se a loja não faz esforço pra me dizer o seu nome eu vou fazer esforço pra correr atrás do nome dela também e algumas lojas nacionais também o que eu gostei muito as lojas internacionais como costumam ser lojas internacionais tinham preço muito ruim pra algumas cartas e muito bom pra outras cartas tem o problema de só aceitar dinheiro em espécie não aceita cartão mas tem carta de 30 reais que eu comprei por 10 na loja gringa tem amigo meu que comprou carta de 200 reais por 80 e claro também tem amigo meu que no balaio de pegar carta barata pagou 50 reais numa carta que vale 30 porque o preço muda um pouquinho de um país pra outro isso acontece tinha muito tempo que eu não ia num GP pra vender carta e como você não pode vender carta num GP pras pessoas eu fui vender pra loja eu tava com uma pasta de coisa que eu queria o espaço tava com muito espaço entendeu e eu queria me livrar daquilo eu passei nas lojas nacionais onde eu podia conversar e eu tenho que dar um parabéns pras lojas que estavam no GP apesar de no GP tinha não estavam no GP lojas que eu costumo frequentar mas eu fui muito bem atendido em todas elas e o que eu achei realmente importante e interessante quando eu cheguei pra vender pra vender as cartas o lojista foi sincero como assim Elba é o seguinte eu virei pro cara e falei escuta eu não quero essas cartas eu não vou trazer elas de volta pra casa diz pra mim o quanto você vai pagar por elas e o cara falou olha eu vou pagar entre 50 e 60% do menor valor da liga tá ótimo tá ótimo eu não tô dizendo que ele tá pagando muito cara loja vive de comprar carta barato e vender carta caro a vantagem da loja é que a loja comprou um monte de carta de amonquete de mim que vai cair daqui a 3 meses e que ia ficar encalhado comigo o cara só foi sincero eu vou pagar de 50 e 60% do menor da liga aí eu falo ah tá bom mas se eu não pegar em dinheiro se eu quiser pegar em crédito tem como dar um brilhozinho olha tem aí uma falou olha tá bom eu te pago 10% a mais pra você pegar só em crédito outra falou não vamos ver o bolão todo aí e aí a gente vê quanto fica enfim eu não me senti sendo sendo engrupido pela loja no fim das contas a minha pilha de cartas que eu achava que valia uns 400 reais eu vendi por 600 na minha cabeça ela valia 400 430 uma parada assim aí o cara me ofereceu dou 522 lembra que você falou que se eu pegar sua encarta você dava um um talento na menina lembro então tá tudo bem então faço 600 maravilha eu tenho certeza absoluta é claro que ele vai vender aquelas cartas por muito mais do que 600 reais ele é um lojista esse é o trabalho dele é assim que ele paga as contas se ele conseguir vender por 1200 reais se ele conseguir vender por 1500 reais se ele conseguir vender por 2000 reais porra cara que bom pra ele pra mim o bom foi que eu peguei um monte de carta T2 que daqui a 3 meses não vai mais ter valor porque ele não joga no Modern e troquei por uma carta cada troquei por uma intuition troquei por uma fatland troquei por um eu fechei um commander fechei mais um commander inteiro então foi uma sensação que há muito tempo eu não tinha de e é meio escrito dizer isso mas eu senti que eu estava trabalhando com a loja não sendo enganado por ela tá claro tá tudo claro pra todo mundo então não tenho o que reclamar eu sei o quanto o cara tá pagando os valores que eu conferi porque não fiquei com barba na cara acreditando cegamente no que todo mundo fala então o cara fala vamos pagar 50-60% ele ia falando os preços e eu ia olhando tá batendo tá batendo alguns dava uns centavos a menos alguns dava uns centavos a mais mas na média estava ali então eu me senti respeitado enquanto cliente e eu me senti feliz eu achei que eu fiz um bom negócio troquei um monte de cartas que eu não queria por algumas cartas que eu queria trocas também fiz bastante procurar pessoas no GP com pasta sabe aquele cara que tá sentado com o cara de cansado olhando pro teto com a pasta na frente dele então vamos olhar sua pasta vamos ver o que tem o que tá rolando isso é legal isso também é uma coisa que me faz muito feliz ao fim do domingo de passar o dia inteiro e eu passei o dia inteiro andando pra lá e pra cá com a pasta no lombo trocando vendendo comprando negociando meu humor já tava tava ótimo teve o um draftzinho eu consegui jogar um draft histórico que foi o de Shadowmoor me diverti bastante tá prendendo engraçado eu gosto muito de jogar draft eu sou horrível em draft por mais que as pessoas presumem que eu seja bom porque draft também é limitado não modéstia à parte eu sou razoavelmente bom em selado draft não porque no selado eu vejo todas as cartas e consigo bolar um plano de uma vez o draft eu vejo um booster pego essa carta que é boa aí vem outro booster putz essa carta pra essa outra estratégia é muito melhor aí eu pego ela aí vem o terceiro booster nossa e aí sempre no fim do draft eu tenho 15% de 6 decks diferentes e eles nunca se dão muito bem juntos dane-se eu me divirto e é claro que é muito bom é isso que eu fui fazer no GP me divertir ver amigos rever amigos é engraçado tem um pessoal que mora longe ou que mesmo que mora em São Paulo não frequenta os mesmos lugares que eu frequento não vai na loja que eu jogo não vai e eu só vejo esse pessoal no GP uma vez por ano é o pessoal que que sei lá cara é como dizer são meus amigos do GP vários youtubers eu só vejo no GP e no CLM amigos amigos de longa data amigos do Magic de 15 anos atrás hoje em dia eu só vejo que cresceram se mudaram antes eu morava perto de mim agora eu moro em outra cidade ou estado eu só vejo no GP então no fim das contas é foi um evento que apesar de ter algumas falhas ele não foi não foi perfeito é verdade é no fim do sábado eu estava bem chateado com o evento mas olhando com a cabeça fresca com a cuca fria depois do evento terminar eu percebo que essas dores as coisas que estavam me incomodando no evento as coisas que me deixaram tão chateado isso é um bom sinal são boas é bom que isso tenha acontecido porque são as dores do crescimento entendeu puxa que problemão o meu evento foi tão maior do que eu esperava que acabou a premiação no meio do sábado cara e de verdade quando eu fui pegar quando eu fui gastar meus tics no domingo domingo à noite não tinha nada velho não tinha nem booster de diamondcatch era de devastação eu peguei eu peguei dragon shield que não estava particularmente barato mas porque era o que tinha a Isis terminou pegando um playmatch um playmatch de qualquer coisa porque era o que tinha e aí você imagina o cara você fala o meu evento foi um sucesso tão grande que acabou isso pegou mal meu evento foi tão bom um sucesso tão grande que pegou mal pra mim porque ficou parecendo que eu não esperava fosse tão grande assim e de verdade não esperava então esse tipo de coisa acontecer é o que pode fazer no ano que vem a gente voltar a ter mais do que um GP no Brasil imagina que legal imagina se voltar a ter um GP Porto Alegre imagina voltar a ter um GP no Rio de Janeiro imagina que legal se fizesse um GP no Nordeste olha em Minas imagina que bacana não fazia sentido com um GP pequenininho fazer essas coisas mas se o GP tá tão grande que a gente não consegue dar conta em São Paulo porque a demanda é muito isso é bom então no fim das contas esse é o saldo do GP o vídeo já ficou 20 minutos maior do que eu esperava que ele ficasse desculpa por isso mas foi um ótimo evento a parte importante tava toda muito bem feita foi um GP que houveram problemas de atraso de evento é verdade mas quando eu fui conversar com a galera do Pauper e do Main Event eles não perceberam isso o que me fez pensar que talvez os atrasos tenham sido os problemas tenham sido focado eu sou de azar de eu jogar três eventos que atrasaram talvez é possível é tinha segurança tinha câmera de vigilância tinha alimentar tinha comida tinha água fresca a temperatura tava agradável o arco ela tava forte mas tava um sol de rachacoco lá fora então combinava sabe eu digo o arco tava forte porque eu fiquei com os lábios rachados por causa do ar seco mas não tava frio lá dentro a galera não tava de casaco lá dentro quem tava de cosplay tava reclamando de calor e foi um ótimo evento espero que vocês tenham gostado não teve vídeo na terça-feira porque eu ainda tava com a voz arrebentada minha voz ainda não tava 100% e eu ainda não arrumei o tanto de carta que eu peguei no GP por isso o close tá mais na minha cara porque a mesa as coisas quebem ao redor tá tudo entulhado de carta mas é isso pessoal espero que tenham gostado se você gostou desse vídeo mais seco deixa o seu joinha se você não gostou do vídeo deixa o seu desjoinha se você tem algum comentário que não seja a respeito do enquadramento porque como eu disse esse enquadramento em particular tá sendo assim porque é um negócio transitório deixa o comentário aqui embaixo eu e se você quer saber se você tiver dúvidas se você tiver castigamentos pra fazer com organização do GP ou com a Wizards deixa aqui embaixo também cara quem sabe eu planejo fazer uma parte 2 do vídeo quando chegar a resposta da Wizards a respeito das cartas das caixas de dominária ora essa eu posso pegar mais algumas perguntas e fazer uma outra rodada com o pessoal da organização talvez fazer uma live eu não sei live é mais difícil porque depende do meu horário e do deles mas tentar fazer alguma coisa ok e pela última vez não se preocupem semana que vem vai ter o piores cartas boas de dominária de M19 pra Commander e na semana após isso top 10 cartas de dominária caraca eu tô com dominária na cabeça top 10 cartas de M19 pra Commander até lá pessoal tchau tchau